Olha o tamanho, gente! Ah! Abel! O bicho acerta em cima da montaria! Beleza, galera! Olha o tamanho desse escorpião, cara! Olha isso, gente! Ele é muito grande! E aí, galera! Beleza! Medusa aqui, que aqui trazendo mais o EP da nossa supersérie de ar, que é o mundo da Medusa, ao lado, mas sempre, do Abel! Salve, galera! Bora deixar muito like! Isso aí, galera! E não esquece que o canal do Abel, o link está na descrição. Corre pra lá, que tá tendo também série no Mundo dos Anões, né, meu anjo? Isso aí, bora lá! Corre lá pro canal do Abel também, que tem série nova lá! E é o seguinte, galera! No último EP aqui, ó, nosso cavalinho! Esse aqui é o primeiro imprintado, então! Na verdade, foi o Abel que tirou ele da Poké, gente! Daí fica imprintado por ele! Então, o que tem que fazer? Eu tenho que jogar ele da Pokébola pra ele ficar imprintado por mim, ó! Quer ver? Aí, agora, quando eu montar nele... Ah, não é esse, não! O Abel, filho! É assim? É, mas ele tá imprintado, mas ele não aparece do lado direito lá em cima. Ah, ele não aparece o símbolo de imprint, mas, ó, esse aqui é o bebezinho, tá, gente? Cresceu e virou um monstro! Olha os status desse bicho! Sério, ele tá muito bom! E agora, no vídeo de hoje, gente, vamos usar eles pra poder tá domando uma outra criatura aqui no mapa, é... Ó, vou fechar aqui, ó, e vamos pra lá! Pra onde nós vamos, meu amor? Redwood! Redwood, galera! Nesse mapa aqui, no Valgueiro, a maioria das criaturas estão nascendo tudo lá na Redwood. Então, por lá, vocês vão estar encontrando a maior quantidade de criaturas do mod possível. Nessa parte aqui de cima, ó, vocês vão ver que não tem muita coisa, não. Tem mais... é... mais Pegasus, entendeu? Tá bem tranquilo. Ó, a base da galera aí, passando. Olha isso, gente, olha aquele bichão. Me... é muito louco, hein? E agora sim, a gente tá aqui na Redwood, ó, é bem pertinho. Eu tô levando comigo, gente, um teleporte, tá, esse aqui, ó, pra poder tá colocando aqui na Redwood quando a gente precisar vir domar algum dino aqui, a gente deixa por aqui. Ó, a Bel já tá vendo os bichão, eu não vi nenhum ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui que tem. Ó, Rock Drake tem aqui. Deixa eu ver. Por Lovia. Por Lovia não é bom, não. Ahn, olha aí, ó. Aqui é o bichão, gente. O sapão lá que eu falei pra vocês brigando. Olha ali, ó. Caraca, Bel. E esse aqui é o quê? É o Hortus. O Hortus é legal também. Mas, ó, eu tô procurando... O Hortus é rápido? Olha isso! Meu Deus, Bonnie Golem. E esse aqui? Ah, esse aqui é um Golem também, não é árvore, não. É o Hardwood Golem. Ah, é o outro bicho. Então, sim, gente. Aqui, ó, é o que tem. Eu acho que aqui é considerado tipo deserto dos outros mapas. Porque tem criatura que só nasce no deserto, né? Acho que ele reconheceu aqui como deserto. Ó, Dralion. O que mais? E o que eu tô procurando, gente? Eu tô procurando um escorpião gigante. Porque aquele escorpião a gente domou nas séries antigas e ele farma muita pedra. E a gente tá precisando de um farmador de pedra. Então, como a Redwood é o lugar que mais tem dinos, assim, a gente vai tá procurando, então, ele por aqui. Meu anjo, procura aí. Se você encontrar, eu vou até você. Ah, tô te vendo. Tô embaixo de você aqui, ó. A gente tá indo pra mesma direção. O Abel tá lá, ó. Olha o sapão, cara. Meu Deus, que legal, gente. Tô me enxerada. Ó, comenta aí qual criatura vocês querem ver eu e o Abel domando aqui nessa série. Se você já conhece o mod, você deve ter uma criatura favorita. Comenta aí. Gente, tem um spoiler, ó. Tem até Medusa. Nossa, olha os bichos se matando ali, ó. Medusa domando Medusa. Medusa domando. Eu acho que ela não é domável, a Medusa. Uma coisa assim. Eu lembro que a Medusa, na primeira vez que a gente jogou, era domável. E depois ela não era mais domável. Mas é legal, gente. Realmente é uma Medusa. É muito massa. Olha, Bonnie Golem de novo. E esse aqui da frente, deixa eu ver. Ó, ó. Que isso? Olha o bichinho diferente. Não tá amável. Cara, os bichos tão se arrebentando. Oroco? Não, não vi, amor. Tá, eu vou subir aqui mais pra montanha. Deixa eu ver se aqui quer que tem uma montanha. Montanha, 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 pra cá, será? Achei. Achou? Achou mesmo? Boa, boa. Deixa eu ir em você, então. Pera aí. O Abel achou mesmo, gente. Vamos lá, vamos lá. Ó, vou teleportar até o Abel, ó. Cadê você, meu anjo? Gente, o meu arco formatou e tá triste o negócio. Vem. Vambora! Aí. Cheguei. Beleza. Aonde? Deixa eu ver. Aqui, galera. Olha o tamanho desse escorpião. Ele é nível 55. Tem mais algum? Passivo, mas acho que tá errado. Passivo? Será? Tem mesmo, mas acho que tá errado. Eu também acho que tá errado, hein. Ó, aqui tem mais um, eu acho, ó. Tem, mas ele tá brigando. Um, três, cinco, Abel. Mas ele tá brigando com outro bicho aqui, ó. Ô, gente, agra aqui em mim. Ai, mas eles tão se matando aqui com o golem, Abel. Ele tá matando o golem, eu acho. Ai, o que que é isso? Ai, meu Deus. Não, acho que não vai rolar não, Abel. Meu Deus. Ó o fim do mundo chegando. Ele não agra em mim, não. Olha isso, cara. O tamanho disso. É, o escorpião vai morrer pra ele. Ele tem muito mais vida. Ele é muito tanto que o Abel. Nossa, ele dá 200 de dano. Tem um mini boss aqui. Ah, que tristeza, gente. Não, ele tá lá brigando lá, mas não tem como tirar ele dali. Eles tão brigando cegamente um com o outro ali, ó. Olha a quantidade de bicho. Meu Deus, Abel. Achei mais um. Nível 69. Tô passando no meio de uns capeta aqui, credo. Ai, meu Deus. Achei mais um. Achei. Então, é esse que tá brigando. Achei o nível 100 aqui, mas tá no meio. Ó, tem um 100 aqui, mas também tá no meio da confusão. O golem tá morrendo aqui. Nossa, tem até uma divina ali no meio. Meu Deus. Gente, eu até esqueço como é de jogar com mods, viu? É, esse 135 aí é o nível mais alto que eu vi até agora. O golem tá morrendo. O golem tá morrendo? Tá. Então, eu tô voltando aí. Pera aí. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui embaixo. Ó, tem um golem aqui, ó. O ogro. 99k. Morreu, vai morrer. Morreu o golem. Morreu? Morreu. Tá, pera aí que eu tô chegando aí. Tá com a vida cheia ainda. Eu acho que ele recupera, né? Deixa eu ver. Eu achei que ele... É que ele é mais tancudo. Que doideira. Cadê? É que ele ou não é que ele ou... Aquele tava passivo porque ele tava dócil. Lembra que tem isso? Ah... Tem uns bichinhos que deixam dócil ao redor. Eu tô procurando você, não tô te vendo. Ah, mas pera aí. Eu quero entrar... Eu quero ir na... Nossa, de tigre... Meu, tem uns lobos gigantes aqui também. Eu quero tomar tudo, ó. Tudo. Eu vou ter que teleportar no Abel de novo, gente. Porque eu não tô enxergando ele. Ai, meu Deus. Aí. Cheguei. Tá aqui o bichão. Ei, você... Ai, ai, ai. Que isso? Sei lá. Tem um bicho atrás de você. Eu tô tentando sair. Ai, Abel. Caraca. Ah, vai morrer. Morre, morre. Matou. Boa. Matou. Dá pra formar ele? Deixa eu ver. Não tem nada no inventário dele. Não, deu carne nobre. Veio mana e veio... Ah, ele deu o item pra você? Beleza, então. Boial. Nossa, gente. Olha, matou um bicho aqui que eu nem vi a cara dele. Beleza. Cadê o... Aqui. Aqui. Bora lá, então, dar uns coisci, Abel. Tô aqui, ó. Pera aí. Meu Deus. Olha o tamanho, gente. Ah, Abel. O bicho acerta em cima da montaria. Ai, então... Nossa, é. Não é tão fácil assim, não. É só onde está, ó. Deixa eu tirar o... Olha a coisinha, hein, Leandro. Pera aí. Tô correndo por ele. Vou pegar o que acerta. Ah! Tô na ré. Pera aí. Tô dando, tô dando. Ai, 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 ai. Se escassa, se ca... Deixa eu ver. Ah, tá caindo. Tá, mas aí tá dando muito dano agora. Tá pra não matar. Tô pra não matar, tá pra não matar. Eu não tô vendo. Pera aí, vou ligar. Tá ficando incendo. Ui, 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 ui. Tá correndo. Ah, ficou com pouca vida. Dá pra dar mais um ainda. Ai, ai, ai. Cuida, cuida que vou matar ele. Aí, eu soube. Olha, vou matar ele. Olha o Raptor atrás de você. Ih, olha o outro voando atrás de você, Abel. Cuida que vai matar, Abel. Vem cá, vem. Vai matar nada. Ai, ai, ai. Que que é isso? Maidra. Mata ele, mata ele. Matou, matou. Peguei uma nota e peguei uma mana. Cadê ele? Tá aqui embaixo, ó. Tá. Dá uma. Tá. É que eu tenho flecha aqui também. Eu posso... Eu posso dar uma flechada nele. Eu não consigo. Ai, meu Deus. Pera aí. Vou desligar isso pra iglesia aqui. Vai ter que chamar. Vai ter que chamar. Ai, meu Deus. O ogro. O ogro. O ogro, Abel. Tá indo atrás dele. Tá sim. Tem, ogrão. Tenta agrar ele, Abel. Esse bicho vira. Ai, o ogro vai matar ele, Abel. Olha lá, ó. Matou. Fia da égua. O ogro matou, gente. Já era. Nem queria mesmo. Vamos lá naquele 5x5, então. Que era o que tinha. Que tava mais tranquilo. Pegou alguma coisa? Tinha mais um dralium. Nossa, eu tô com frio. Nossa, o bicho quebrou toda a minha armadura, gente. Toda. Eu vou colocar um teleporte aqui, né? Porque eu já tava até esquecendo disso, ó. Ó, vou colocar aqui, gente. Aí eu venho aqui, ó. Em configurações e deixo o público. Aí eu venho aqui em renomear e coloco Redwood. Aí a galera consegue se teleportar pra cá pra poder tomar os bichos. Nossa Senhora. Aqui tá o outro. Vamos nesse 5x5 mesmo, Abel. Mas já o que é, né? Não tem o que fazer. Tinha o nível 100 aqui na frente, mas acho que ele deve ter morrido já. Deixa eu dar uma olhada. Só é a musicarada de tensão. Vou dar mais uma olhada aqui na frente. Vai, Kim. Nossa, tô sem armadura. Tô congelando, não sei porquê. Mas acho que o meu bicho me dá frio. Aqui, ó. E tá vivo ainda, Abel. Ah, mas ele não... Tá brigando com o T-Rex. Meu Deus. Ih, tem um Power Ranger ali no meio. Me... Oi lá. Nossa Senhora. Mataram o Power Ranger. Tô lá. Ih, mas tem um ogro, Abel, aqui. Tem um T-Rex. Nossa Senhora. Vou matar o Rex. Matei o T-Rex. Cuida, Abel. Abel também tá ralado lá, ó. Ui, ui, ui. O que é isso aqui que ele dá? Tá, vem pra cá agora, o trem. Olha, ele tá batendo o Dralion. Ai, meu Deus. Não sei se esse barulho é pra mim. Tenta vir em mim, Abel. Matei o Dralion. Ficou só ele. Ah, não. Tem um herói aqui. Ai, tem um herói. Tem um herói. Esses herói aqui não dá pra brincar, não. Se der pra pegar esse aí, seria legal. O herói tá dando poder nele. Será que mata? Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu também tô tomando dano. Será que tu tomou Torpor? Eu tô tomando dano Torpor nele. Ah, tá. Então, é um Divini. O Divini também tá morrendo. Eu deixo ele morrer primeiro. Ele tá no passivo, ó. Ele tá no passivo? Tá no passivo. Ah. Será que é porque eu ajudei ele? Eu tenho o Prime aqui. Só que daí... Crua. Tá aqui. Tenta dar nele. Vê que vai. Não, mas... Aí, você me rala daí. É uma grande chance de morrer. Ah! Abel! Meu Deus! Meu Deus! Tá dócil. Dócil na cadeia. Vou morrer. Morri. Morreu! Tá vendo, gente? A armadilha do inimigo. A armadilha... Como? Levei uma cuspida na cara ali. Cuida do meu bicho, doido. Fica lá onde eu tava pra me poder ir em você. Não tem negócio de puxar eles ainda. Depois eu faço. Aê! Primeira morte de Medusa. Ah, ainda saí pra porta errada. Ai, meu Deus. Tá difícil tomar esse bicho. Ó, quando você morre, vem aqui, ó. E pega seu corpo de volta, ó. Peguei o corpo de volta. Agora eu vou lá no Abel. Abel. Nossa, o que que eu tenho no inventário? Não tem nada. Cadê meu fio? Aqui, ó. Peguei. Ah, tá. Você guardou ele. Obrigado. Ele tá bom... Ele parou agora? Matou? Não, deixa eu tentar aqui embaixo. Tá, deixa eu tentar. Ele tá dócil. Ele tá dócil? Tá dócil. Tenta no passivo. Abel, de novo essa história. Nossa, morreu só uma morrida. O que que tem aqui dentro? Ah, tem muita coisa. Mataram o paladinho. Peguei tudo. Tá. Mas eu acho que tem que ir com alguma coisa invisível. Achei que tem um item. Vou tomar no passivo. É, tem que ter um... Passivo na cadeia. Ele tá dócil. É, mas eu acho que vamos derrubar ele, né? Vamos derrubar, vamos derrubar. Tá, beleza, galera. Lá vai nós de novo. Deixa eu ver aqui. Caiu. Nossa. Ah, você deu um chute a mais. Beleza, caiu. Nossa, isso foi muito fácil. Caraca. O que que ele vai comer, então? Carne de carneiro, gente. Carne de carneiro, nível 100. Tem na... Você pode ir lá buscar? Pra mim não ficar só no teleporte aqui? Beleza, galera. Olha o tamanho desse escorpião, cara. Olha isso, gente. Ele é muito grande. E vocês vão ver as habilidades desse cara aqui depois, ó. Esse aqui é o Geode Reika. Geode? Geode? É isso aí que vocês entenderam, né? Então a gente conseguiu achar eles aqui nessa montanha. Eu vi que tinha uns bichos mortos aqui. Ah, olha o que que tem aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só marcar ele aqui pra mim não esquecer. Ó. Tem o Gelgarian aqui, Abel. Tamava no passivo também. Será? Olha lá. Não, ele precisa de uma costela de carne. Ah, que legal. Aí, gente. Vamos domar nos próximos EP's. O que é isso? Ah, o bichinho lá de novo, cara. O bichinho lá de novo, cara? Esse aqui, que é um... Na verdade, é um... Ah, é uns bichinhos no chão aí, ó. Ele me deu isso aqui. Show, meu anjo. Aquele aqui, ó. Esqueci o nome dele. É tipo uns caranguejos, ó. Eles ficam andando aí pelo chão, pra lá e pra cá. Pérola negra. Ah, é aquele que você pegou pérola negra, Abel. Boa, gente. Aí, ó. Abel já pegou a costela de carneiro? Aí, tá comendo! Comendo. E tem aquela poção de Thaming também, lembra? Tem nesse molde? Tem uma poção de Thaming lá naquele... Eu acho que tem, na verdade. Não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui nas Potion. O que que a gente tem? Tem. Tem meio elixir. Tem? Faço com cogumelo raro, cristal for raro. Também elixir. Aí, ó, gente. Lá na Altym Station. Bem fácil. Ah, bem fácil de fazer mesmo. Olha aí, ó. Ó, que top. Dá até pra tentar fazer, viu? Vai lá, gente. Vou tentar fazer uma, então. Vamos deixar ele dom... Meu Deus, já tem um capirotão ali do lado, Abel. Cuidado. Vamos tentar fazer aquela poção de... De Thaming, gente. Pra ver se a gente consegue domar ele mais rápido. Vamos ver. Ele tá com 37%. Vamos ver aqui na base. Ó, eu tô com alguns itens aqui. Cadê? Ah, tá tudo no meu inventário já. Pra cá, Medusa. Deixa eu desligar o Spyglass pra não dar agonia, né? Beleza. Aqui na mesa do mod, eu acho que é aqui que vai fazer. Deixa eu ver. Watch on... É Thaming, né, meu anjo? Você falou? É Thaming Elixir. Aqui, ó. Thaming Elixir, gente. Aí essas carnes aqui, que vocês estão vendo que essas carnes são mais escuras? Elas são todas do mod, tá? Então eu recomendo. Se quiser deixar aqui na mesa, pode deixar. Ah, cogumelo e flor rara, meu anjo. Não temos cogumelo e nem flor rara, mas eu sei onde conseguir. Cogumelo e flor rara. Flor rara, a gente vai conseguir aqui atrás da casa. É, cogumelo. Olha a bicharada nascendo. Tiburro aqui, gente, ó. Cogumelo. Quantos cogumelos vai? Você pode olhar pra mim aí? Que daí eu vou pegar aqui, ó. Cogumelo, gente. Vou pegar aqui, ó. Olha só. 30 cogumelos raros e 20 flor rara. Ah, não tá vindo. Tá vindo o Mitch, Drill, Ory. Ah, por isso que a gente não tem. Ahn... Cogumelo, pega no pântano. Vê se não tem uma... No pântano? Deixa eu ver se tem algum TP no pântano. Olha a base ali do lado. Caraca. Flor rara, cuidado pântano. Ah, tá. Flor rara, cuidado pântano. Beleza. Tem flor rara e tem cugumelo agora. Nas árvores, né? Beleza. Falaram pra mim ter cuidado. Ui, ui, ui. Morreu. E morreu. Aí, as árvores só bateu no pântano. Aí, garoto. Ih! Aê! Ele voou. Ele voou. Ai, meu Deus. Calma, meu amor. A gente vai domar, mano. Não acredito. Ah, tô vendo aqui. Ó, gente, vamos ver. Tinha que fazer uma motosserra, né? Eu acho que é essas daqui. Não, é as com caule. Essas com caule? Aí, ó. Mas a motosserra aqui fazia um estrago, ó. Cinco cogumelos aqui. É, um teresino também. Quantos cogumelos? Eu quero fazer pelo menos uma. Trinta. Tá. Quero fazer só pra, né? Flor rara nas mantinhas aí. Aham. Vinte e cinco. É, tudo nessas árvores aqui, ó. Mais uma. Aí. Ah, que domou, gente. Não deu tempo. Mas tá bom. Ih, flor rara, gente. Pega nesse chão aqui, ó. Ah! Ah! Vai, cavalo! Meu Deus. Sai, horroroso. Flor rara, acho que é nessas flor aqui, ó. Onde é que é flor rara? Não é essas florzinhas? Eu acho que é os outros aí. Esse outro aqui, rabinho de cavalo. Aê, essas rabinho de cavalo mesmo, ó. Essas aqui vem com isso mesmo, né? É, daí você tem que pegar... Quantas flor rara vai, amor? Trinta também. Trinta também? Nossa senhora. E daí tem umas flor rara espalhadas pelo mapa. Quer ver, ó. Vou usar um lugar aqui. Deixa eu ver se eu acho a casa da Dani aqui, ó. Deixa eu ver se ela mudou. Ah, ela mudou o TP dela. Eu sei que tem um lugar, gente. Onde é que você tá? É ruim. Ai, ai, ai. Deu barba, eu vi isso. Te desmontaram? Desmontaram. Eu vou ir pra casa aqui, daí eu já mostro pra vocês onde pegar flor rara fácil. Quer ver? Cuidado, Abel. Abel vai morrer. Vem na casa, vem na casa. Não dá tempo, pera aí. Ai, eu não vou ir aí não. Vai que eu morro. Ah, só pega o zico aqui. Deixa eu voltar pra cá, ó. Flor rara. Nossa, tem muito bicho ruim. É, a Redwood não é brincadeira, gente. Vocês acham que é a Purlovia que mata na Redwood? Tem um monte de bicho que te mata. Nossa, eu tô vendo aqui, ó. Tô ouvindo em você? Você quer ajuda? Não, se eu morrer eu não pego. Tá. Ó, flor rara, gente. Achei, ó. Aqui, Abel, ó. Exatamente aqui, gente. No... Eu vou ir aí. 7662, ó. 7662 tem a flor rara. Deixa eu só pegar umas aqui. Acho que o cavalo pega. Ah, o cavalo não pega. X, deixa eu ver. Pegou. Ó, 10. Conseguiu, meu anjo? Aê, eu já tava indo aí de salvar, hein. Mentira, não tava não, não, não. Olha aí, ó. Peguei mais flor rara aqui, ó. Quantas que eu peguei? Peguei 38. Fechou, gente. Então é aqui, ó, que a gente tinha a casa. Lá na nossa primeira série, né, que a gente fez de valgueiro. Tinha a plantação de flor rara ali, ó. Show de bola. Conseguimos e agora tem que achar a nossa casa. Nossa casa é pra onde? É pra cá, aqui em cima. Vou fazer uma poção de Thaming só pra vocês verem como é. E daí no próximo EP a gente pode estar usando ela. E agora a gente vai com certeza também testar o nosso bicho novo, né, gente? Testar o nosso monstro. Já tá ali na base, ó. A Bel já chegou, ó. Tá chegando, meu amor. Tá chegando. A Bel, olha lá. Tem um Weaver ali. Eu fico pensando se ele vinha aqui. Vai destruir nossas vidas. E todos os nossos bichos. Nossa, não quero nem pensar nisso. Vamos fingir que ele vai morrer pra aquele Stibur que tá lá. Beleza, ó. Então vamos fazer uma de Thaming aqui e a gente deixa guardado. Show, gente. Tá feito, ó. Beleza, Bel. Deu certo. Joga tudo fora. E agora vamos testar o bichão que tá lá fora, né? Que é aí, ó. Topzeira. Eu vou deixar, acho que na geladeira. Eu acho que ela dura mais tempo. Deixa eu ver. Dura. Dura muito mais. Aham. E o restante a gente guarda aqui. Tem que ver a sela agora dele. Ah, é. Tem que ver a sela dele, exatamente. Deixa eu só exagiar meu inventário que eu tô cheia de tranqueiro. Aí, ó. Pronto. Beleza. Cadê o bichão? Aê, galera. Tá aqui. Olha só que top. Olha o tamanho disso. Tá, agora pra fazer a sela dele, eu acho que tem que ter uma mesa dele, não é? Não sei. Ou será que é o do Reika? Reika. Geode. Como é que faz a sela disso, gente? Deixa eu ver. Geode. Reika. No inventário. Deixa eu ver. Reika. Será que é o mesmo do escorpião? Eu acho que eu tô achando que é o mesmo. Vou fazer a do escorpião normal, gente, pra ver se vai nele. Que é essa daqui, ó. De pulmonoscópio. Scorpius. Pulmonoscópios. Nossa, sempre achei que era pulmonoscópios. Beleza. Fiz a sela. Nossa, que lixaieda aqui na frente. Não, Abel. Não é essa sela. Caraca, gente. Onde é que faz a sela disso? Como é que será que é o do? Então, o Geode Reika. Deixa eu ver se tem alguma coisa de King aqui. É o escorpião, né? Escorpião. Cedul. Caraca, gente. Cedul. Será que tem alguma? Gente, tá. Vamos dar uma pesquisada aqui pra ver se a gente consegue fazer essa sela. Gente, resumindo. Pesquisei e não encontramos a sela pra esse bicho aqui. Eu quero que vocês deixem no comentário se alguns de vocês encontraram a sela pra esse bicho. Porque, sinceramente, não achei. Então, eu vou ver se ele consegue farmar pra mim aqui sem precisar de sela. Vamos ver se vai dar certo. Vamos testar também. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tomara que esse bicho morra. Estão brigando ali. Eu não vou nem me envolver naquela treta ali. Vamos ver se eu acho aqui umas pedras pra ver se ele vai farmar. Ó. Vamos lá. Infelizmente, não rolou, meu anjo. Achei que a gente ia ter... Achei que ele não tem sela mesmo, né? Que estranho, né? Ó. Pega aqui. Ah, não tem como eu mandar atacar esse alvo. Não tem como. Não tem como. Por que não? Porque é uma pedra. Como é que ele vai atacar a pedra pra farmar pra mim? Ah. Como assim, gente? Como assim? Eu domei todo esse trabalho pra isso. Não acredito nisso. Não, não é possível. Deixa eu ver aqui, galera. Olha um cavalo. Meu Deus, que coisa mais linda. Eu quero testar com algum bicho aqui pra ver o dano que ele vai dar. Pode ser aqui embaixo mesmo. Vamos ver se tem alguns t-rex, alguma bicharada assim. Ó, tem um weaver ali, ó. Mas eu não vou brincar com o weaver, né? Vai que eu morro. Aqui, ó. Um t-rex e um monte de bicharada do mal. Beleza, galera. Vamos testar aqui, então, ó. Vamos jogar ele. E daí eu vou deixar ele no ataque em meu alvo. Esse aqui, ó. Cavalo, não. Vai lá. Olha aí, ó. 160 de dano. Será que ele dá torpor também? Não, não deu. Nossa senhora. O bicho é brabo. Vem aqui, então. Contra esse t-rex aqui. Eu quero ver, hein? Ataque em esse alvo. Morreu. Olha isso. Olha isso. Vai, 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 vai. Acaba com... Nossa! Gente, ele nem tá evoluído. Tipo assim, ele não tá alfado. Deixa eu ver a vida dele aqui também. Como é que tá? Nossa, ele leva pouco dano. Olha ele destruindo a vida dos Deinonicos. Não vou ajudar, não. Vou deixar olhando. Vamos ver, vamos ver. É, não sei não. Já vai chegar a metade da vida. Acho que vou ter que ajudar. O sangramento desses bichos aqui não é brincadeira não, hein? Vai, mata esse outro aí, louco. Vai, 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 vai. É, ele não dá torpor, gente. Ele realmente dá dano. Beleza, eu vou aumentar... Nossa. Olha isso, ó. Que top. Olha o tamanho desse trem, gente. É muito grande. Vou colocar mais dano aqui nele, ó. Beleza. Mais dano. Agora vem, meu filho. Vamos tentar ir... Vamos tentar bater em outra criatura? Pode ser uma criatura do mod. Vamos dar uma olhada. O que você farmou aqui? Nada demais. Nada, meu anjo, por enquanto? Eu tô achando mesmo. Gente, comenta aí. Se alguém souber a cela do bicho. Porque realmente a gente não tá encontrando. Não tem mesmo, não fala nem. Doido, né? Por que que faz um bicho sem cela? Não faz sentido pra mim, mas tudo bem. Ó, aqui eu acho que vai ter alguns bichos do mod. Ó, tem... Tem um... Ah, daí as lojas do Orc. Talvez produzam dentro dele. Aham. É, tem uma mesa do Orc, gente. A gente vai ter que ver como é que funciona ela. Você tem que tomar o Orc e vai ir pra tomar ele mesmo. Ah, é. Ó, aqui a gente tem um Bantu ali na frente, gente. Então vamos tentar atacar aquele Bantu ali pra ver. Vamos lá. Ó. Vem, vem, vem. Ataca ele. Vai, 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 vai. Vamos ver. Nossa senhora! Tá pega, gente! Meu! O bicho é bom, hein? O bicho é muito bom. Vem comigo. Vem, 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 vem. Tem um cavalo aqui, mas esse cavalo não adianta nem atacar, né? Ó, vou matar esses bichinhos aqui, ó. Ataca esse bicho aqui! Aê! Nossa! Uma só, gente! Uma só! Deixa eu ver. Esse bichinho aqui é legal farmar, ó. Eu queria que ele farmasse, né? Mas ele não tá nem me obedecendo. Farma aí, minha filha. O bicho simplesmente bugou ali. Não consigo farmar ele. Oh! Tem mais um ali na frente. Deixa eu ver se ele pegou alguma coisa. Ele pegou mana, ó. Vou colocar um pouco mais de dano nele. Enquanto isso, a Bel tá ali pesquisando, mas pelo jeito... É, tem uma tela que não consegue farmar. Ó, não dá pra farmar esses bichos. Farma, minha filha. Aí, galera... Olha a quantidade de fragmento! Gente, esses fragmentos aqui, ó, serve pra fazer quitina. Nossa! Top demais, gente! Tá aí, então, o nosso escorpião gigante que dá muito dano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu! Falou! 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 Falou!